Ei! Você! Ah não, não dê um like aí no dedão aí, ó! Dá um like no dedão! Se inscreve aí no canal! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreve aí no canal! 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 Se inscreve aí! Se inscreve aí! Se inscreve aí! Se inscreve aí no canal! 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 E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho